Paraná, parará, parará, parará Ela é um dos símbolos do desenvolvimento de Curitiba. São três pistas com canaleta exclusiva para os biarticulados. A Avenida João Galberto é uma das mais importantes da capital paranaense. Nela ainda se mantém casarões antigos, marca dos ricos ervateiros que viveram na região. O homem que recebe a homenagem de dar nome à rua poderia ter sido o prefeito da cidade. Mas foi essa mesma sociedade que ainda hoje deixa sinais pelo bairro que fez coro com outros setores para rejeitar a indicação do militar recifense ao cargo. Tanto é que ele foi até convidado para ser o prefeito da cidade de Curitiba. O presidente do estado, ou seja, poderíamos chamar hoje de governador do estado, é quem nomeava à época o prefeito. E João Galberto foi convidado então pelo presidente do estado, doutor Cavalcante, para que assumisse a prefeitura. Mas como houve uma certa, digamos assim, contrariedade de alguns setores da política à época, então o presidente não pôde nomeá-lo. Tanto é que o presidente falou que às vezes, uma frase que ficou famosa, que o presidente não faz o que quer, mas sim o que pode. Antes de vir para a capital paranaense, João Galberto morou no Rio de Janeiro. Lá se formou na Academia do Exército e com apenas 20 anos recebeu o título de alférez. Ele apoiou o presidente da república, à época, o Floriano Peixoto, e foi designado para o estado do Paraná. Chegando no estado do Paraná como alférez, por volta de 1894, também foi promovido ao posto de segundo-tenente, primeiro-tenente e capitão no estado do Paraná, no Exército Brasileiro. E foi comissionado a 21 de agosto de 1854, ao posto de coronel, assumindo o comando geral do regimento de segurança. No Paraná, chegou pouco depois, se encantou por uma lapiana com quem casou e teve sete filhos. Ele escolhe Curitiba como a sua cidade natal, ou sua segunda cidade, sua cidade de adoção. Ele vem para Curitiba, ele se casa em Curitiba, e antes de ter proeminência na cidade, ele já tem uma vida social muito intensa aqui na cidade de Curitiba. João Galberto era um homem culto, e foi muito por conta dessa intelectualidade que cresceu na polícia militar. Um dos feitos mais marcantes dele dentro da corporação foi a criação do tiro de guerra no Paraná. João Galberto foi, digamos, um dos protagonistas de criar os tiros de guerra, de guerras a nível nacional, onde os civis eram treinados nos quartéis do Exército, como militares, para que fossem convocados, se necessário fosse. Então ele era muito admirado, muito querido no estado do Paraná, principalmente e logicamente aqui em Curitiba, por todas as classes sociais. Ao contrário do que acontecia na sociedade curitibana da época, no tiro de guerra não havia distinção de raça, de classe social. E ele soube, digamos, juntar numa só instituição, que era o tiro de guerra, todas essas classes da população paranaense, fazendo que houvesse uma certa igualdade de classes dentro do tiro de guerra. Então ele foi respeitado pela pessoa que ele era e pela pessoa que ele foi, pelo quanto ele contribuiu para o estado do Paraná. Não só no sentido militar, mas no sentido civil também. No Museu da Polícia Militar em Curitiba, várias lembranças de João Galberto e do trabalho dele na corporação. João Galberto começou a imprimir aqui uma cultura de instrução, não só técnico-militar, mas de uma instrução também pedagógica, para que elevasse o conhecimento dos nossos policiais militares, digamos, no sentido da alfabetização. Não digo que eram analfabetos, mas de melhorar o nível cultural do nosso policial. João Galberto mudou o uniforme da Polícia Militar. Ele começou a mudar o uniforme, trazendo um uniforme mais adequado para a nossa realidade, para o nosso clima. João Galberto também, dentro da corporação, começou a mudar também o nosso armamento. Em pouco tempo que ele passou aqui, ele fez uma... iniciou, plantou, digamos assim, vigas mestras, para transformar a realidade do regimento de segurança do estado do Paraná. E foi pouco mesmo o tempo que João Galberto passou na Polícia Militar do Paraná. Como comandante da corporação, ficou apenas dois meses. Em 22 de outubro de 1912, foi morto no combate do Irani. Foi o combate que iniciou a Guerra do Contestado, a qual só veio ter o seu término em 1916. Na verdade, o Contestado, ele foi interpretado de uma forma muito vulgar, como sendo uma mera disputa de terras entre o Paraná e Santa Catarina. Se você pegar, inclusive, os mapas do Paraná, que são produzidos em 1905, 1904, no começo do século XX, ou mesmo no final de 19, você vê que uma boa parte do que é o norte de Santa Catarina pertencia ao Paraná. Estava colocado no mapa paranaense como pertencente ao Paraná. E Santa Catarina também achava que esse território era catarinense. Então era uma região contestada. João Galberto não se dirigiu à região de Palmas pensando num combate, mas foi o que encontrou assim que chegou lá. Nós não tínhamos naquela época algemas, é lógico. Nós estamos falando de 1912. Ele levou cordas, justamente 60 metros de cordas, para trazer esses caboclos amarrados para Curitiba, como prisioneiros. O combate, digamos, seria a última coisa que João Galberto quis. E foi aquilo que ele menos quis. E foi o que ele encontrou. Havia fortes rumores que os colonos, os caboclos, à época iriam atacar Palmas. E João Galberto, então, dirigiu-se efetivamente ao encontro para efetuar, digamos assim, a prisão do monge com 65 policiais militares, sendo 20 de cavalaria e 45 de infantaria, ou seja, pessoal a pé. E antes de chegar ao local, a metralhadora, o carregador da metralhadora caiu na água. Molhou e na hora do combate não funcionou. E o João Galberto, que ia para prender o monge, foi atacado. Foi pego de surpresa. Quando ele chega lá, ele percebe que o movimento era muito maior do que uma mera tentativa catarinense de ocupação do território. E dizem que ele comete alguns erros militares de não ter esperado o reforço. A decisão fez dele um herói. E é isso que vai reforçar, inclusive, a própria construção da ideia dele ser um herói. De que ele, sozinho, quis de fato enfrentar, ou sem condições objetivas de enfrentar, resolveu enfrentar. Com 40, 50 homens, resolve enfrentar cerca de 300 ou 400 camponeses. É um reconhecimento do povo paranaense a essa figura, hoje, figura lendária, digamos assim, do Estado do Paraná. O nome de João Galberto ficou mesmo marcado na história do Estado, arcado na rua movimentada de Curitiba, como símbolo de uma época, como lembrança de uma luta dos paranaenses. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL